Rio, pelo sexto dia seguido, tiros são ouvidos por moradores da comunidade do Rola, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Nesta terça-feira, o tiroteio começou por volta das 22h50, de acordo com o aplicativo onde tem tiroteio.t.te.brj.leia Mais diante disso, o consórcio BRT Rio já divulgou um comunicado nas redes sociais avisando que o Serviço 17, que atende aos passageiros no trecho da Avenida Cesário de Melo, foi interrompido e não circulará nesta madrugada? O mesmo ocorreu durante o dia do último domingo e na noite desta segunda-feira. Essa situação tem ocorrido constantemente na comunidade devido ao confronto entre milicianos e traficantes pelo domínio da região.